Música Durante a manhã de segunda-feira os vereadores se reuniram no plenário o vereador Walter de Oliveira para a realização de mais uma sessão ordinária com apresentação dos projetos de lei do executivo municipal e os vereadores como de costume defendendo suas indicações para melhoria da população Durante a sessão ordinária da data de ontem, importantes projetos foram apresentados pelo executivo municipal Há exemplos de projetos para a suplementação da saúde e a educação do município Só que as cobranças ao executivo como de costume não ficaram para trás A vereadora Marcia Ponte cobrou mais atuação do executivo municipal em algumas secretarias principalmente na Secretaria de Assistência Social e Trabalhos O prefeito tinha falado para a nossa pessoa que a Secretaria de Assistência Social estava retirando o chefe da pasta, o secretário de Assistência Social e no período de seis meses ia ser melhorado todas as situações que estaria sendo feita uma economia Isso foi realizado não só na Secretaria da Pasta de Assistência Social, mas na da cultura, na do esporte e na da agricultura também São as principais secretarias que vão trazer respaldo para a população mais carente do município que estão desassistidas hoje Me mostra um projeto que foi feito para a agricultura familiar dentro do município de Pontes Lacerda nesse quase dois anos de mandato do prefeito Então, me mostra quais as oficinas que estão funcionando dentro da assistência social Quais os cursos técnicos O que está acontecendo com o esporte dentro de Pontes Lacerda Que nem o campeonato não é feito na data certa Então, precisa-se rever isso aí Porque ele disse que estava fazendo uma economia Essa economia foi aplicada no quê? Eu não vi A população não viu O vereador Rogério Barros, durante o grande expediente, esteve cobrando do Executivo Municipal um programa de reciclagem aqui no município para que possa gerar renda e diminuir a poluição nos córregos e no Rio Guaporé Fizemos alguns estudos em nosso município Sabemos que o nosso município tem crescido bastante E no que andamos na nossa cidade podemos ver muitas caixas aí sendo jogadas fora Às vezes indo para o lixo E sabemos que nós podemos aproveitar esse curso de reciclagem Não só com as caixas também Mas com outros materiais aí que as pessoas vão estar aprendendo Vão estar ganhando seu dinheiro através desse curso de reciclagem Então pedindo para a assistência social juntamente com o senhor Afeiro Também ao Executivo Para que ele se dê esse curso para a população Para que nós futuramente podemos ter uma área aí reservada Para guardar esses materiais E para que uma empresa aí venha também comprar esses materiais Que estará sendo reciclado em nosso município O trânsito de Ponte de Lacerda mais uma vez foi tema durante a sessão O vereador Rogério Barros indicou a contratação de agentes de trânsito Os amarelinhos Para que trabalhem na fiscalização das ruas de Ponte de Lacerda E a preocupação não só da Polícia Militar Como do Corpo Bombeiro, da Polícia Civil, também do Consegue Também de todos os vereadores e também do Executivo E também do Secretário de Saúde Onde infelizmente Ponte de Lacerda vem enfrentando Com a decadência desse trânsito que tem no nosso município E se preocupamos também, juntamente eu e o vereador Ivanildo Fizemos a indicação ao Executivo para que ele implante No próximo concurso público Que ele é uma cedência de seis vagas Para a gente municipal de trânsito Que é conhecido como amarelinho Sabemos que vai, a partir do momento, vai diminuir os acidentes do nosso município Porque as pessoas vão começar a andar com mais cautela Vão andar com mais preocupação Para que evite algum acidente do nosso município E querendo ou não, Jean São pessoas que estão, infelizmente, perdendo as suas vidas São pessoas que estão acamadas em uma cama, em uma cadeira de roda E nós, como vereadores, temos que começar a olhar Sabemos que será preocupante Muitas pessoas, às vezes, não vão aceitar a questão dos amarelinhos no nosso município Mas sabemos que é a forma punitiva Aonde que a pessoa acaba aprendendo mais ainda a questão da legislação do trânsito O vereador Anderson Barbosa, durante o grande expediente Comprou a presença da população no plenário Destacando que foi contra a sessão ser realizada durante a manhã Porque isso não permite que as pessoas vão até o plenário Para saber o que o legislativo tem feito pela população Nós gostaríamos muito, apesar de eu não ter concordado com a sessão ser durante o dia Eu aprovei a sessão para ser no período noturno Mas mesmo quando era noite A gente via, assim, uma certa ausência da população Em estar acompanhando o que cada um dos seus representantes fazem aqui Porque, às vezes, tem uma imagem que ninguém não faz nada Por exemplo, hoje eu citei aqui várias ações Que nós tivemos uma interferência de maneira positiva Ajudando o prefeito, ajudando o executivo municipal, a prefeitura Mas, principalmente, a população Que é aquela que está aguardando o resultado na ponta Citamos aí o recurso para a aquisição de uma ambulância Onde nós asseguramos R$ 80 mil para a aquisição dessa ambulância E a prefeitura vai entrar com a complementação de mais R$ 5.500 Para comprar uma ambulância um pouco melhor A aquisição de dois micro-ônibus Que nós vemos cobrando há vários meses já Em virtude das dificuldades das pessoas estarem fazendo o seu transporte De Lacerda para Cáceres, de Cáceres para Cuiabá Para cuidar da sua saúde Ações e procedimentos que só são realizados nesses municípios A aquisição de dois micro-ônibus Que vão dar quase um milhão de reais E nós sempre temos cobrado aqui o executivo Para dar esse suporte à Secretaria Municipal de Saúde O vereador Maxwell Guimarães levou a conhecimento Durante a tribuna Que irá compor uma das chapas Para concorrer à nova diretoria da UCEMAT União das Câmaras Municipais de Mato Grosso Nós precisamos primeiro fortalecer os vereadores Fortalecer a nossa região Nós já fazemos parte no Conselho Fiscal da UCEMAT Mas a partir de agora Nós estamos montando a chapa Encabeçando a chapa como vice-presidente E a nossa intenção é trabalhar com todos os vereadores do Estado do Mato Grosso Como você sabe, eu disse na tribuna Os vereadores são os primeiros a serem cobrados São os primeiros a serem lembrados no momento, no período eleitoral Mas infelizmente são os últimos a serem beneficiados através de projetos para os seus municípios E a nossa intenção é que isso seja revertido através de trabalho da nova diretoria da UCEMAT Em reunião com o deputado Guilherme Maluf O vereador esteve intercedendo pela estrada do Matão Pedindo para que o deputado possa levar ao governador eleito, Mauro Mendes As necessidades da MT-473 Nós temos um compromisso com o deputado Guilherme Maluf Ele tem um compromisso com o município de Pontos Lacerda Na reunião que nós tivemos essa semana Ele deixou bem claro que estará abraçando a Associação Estrada do Matão Tem um compromisso com a nossa região E a nossa intenção, já em janeiro de 2019 Na primeira reunião do deputado Uma reunião de trabalho com o governador do Estado Vai estar presente, vai ser convidada a Associação da Estrada do Matão Para discutir os próximos projetos dessa associação Da nossa estrada e dessa região produtora do nosso município O vereador ainda comentou o projeto do Executivo Pedindo a liberação de recursos para a decoração natalina em Pontos Lacerda No ano passado nós não tivemos a decoração de Natal Nós tivemos inclusive na Praça Miguel Gajardoni Eu, o vereador Anderson, a vereadora Mara, a vereadora Antônio E este ano chega em tempo o projeto Uma liberação de recursos no valor de 150 mil reais Para a decoração do nosso município Esperamos que o Departamento de Cultura Possa colocar em prática esse projeto o mais rápido possível Porque nós teremos 30 dias para implantar o projeto A partir daí, inaugurar a iluminação E a população, lógico, prestigiar Comparecer aos locais que serão decorados Para comemorar aí o final de 2018 E a população, lógico, prestigiar